Mecha Arena é um chuteiro em terceira pessoa Completamente de graça pra você poder jogar No celular Controlando o mecha na estratégia que se adequa Se prepara e para com seu time lutar Destruir o inimigo no melhor estilo mobile Variando a estabilidade, armas e equipamentos Conte seu estilo de jogo, vamos não percar o tempo Comece enfrentando monstros Reveja caos controlados Estuda diversas armas Emícias para atacar Sovar os barros distintos de jogo Se não é forte, se abre, more de novo Se torne também uma arma de guerra Com uma jota em campelo, céu, pela terra Guerreiro, não existe fuga Pois o inimigo não te dará até Dá só realize e aplique vários testes Se pra eles quem é a saudade e quem é o mestre Lutar Sem falhar Não perca tempo, vija seu meca e entre ação Baixando o jogo, usando o meu link que está na descrição Se eu não grupo e vá pra luta, pois Faça todo mundo temer sua voz Até que você se torne uma lenda Se junte agora ao Meca Arena Meca Arena Por quanto tempo Por quanto tempo Viver sozinho Viver sozinho É... Te achar no meu caminho Pouco é um sonho para alguém que não teve nada Então com geleia uma namorada Era tudo o que eu desejava Caçado e prestes a morrer no fim Você me salvou por quê? Então agora dentro de mim O Chita sempre vai viver Tudo mudou Mesmo curado Mesmo curado isso sempre incomodou Eu sinto que algo dentro de mim mudou Se eu não sou mais quem era então quem eu sou Como é que eu faço pra voltar? Um breve momento congelar Se eu soubesse que era a última vez Eu teria aproveitado mais um pouco com vocês O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Como é que Arimeno morreu? Nós nos vingamos do espada Mas essa sensação não passa Porque eu não sinto nada Eu não sinto Nada dentro de mim Esse vazio Não quer mais sair Mesmo que você se vá Não consigo mais chorar Os momentos que vivi Nunca mais irão voltar Desde que Arimeno morreu eu pensei Se fossem eles dois eu iria sentir Aqui possuído o que você fez Parado essa merda e começa a me ouvir Inocentes pedindo para eu salvar E o sangue inocente caindo no chão Você tá nesses anos que tive que tomar Matar meu amigo pelas minhas mãos Não quero decidir mais nada Para não tomar decisão errada Então eu tomarei e por você decidirei Abra a porta Ok como deseja Pois a power será morta Acho que não entendi o que acabou de... Eles se arriscaram Eles se arriscaram sobre suas ordens e fala pra mim se você já ligou Para cada soldado todas essas mortes que indiretamente você já causou Finalmente abaixou sua guarda hoje vejo que você sequer nunca me viu aqui Enfim só se importava com o demônio dentro de mim Eu não sinto nada dentro de mim Esse vazio não quer mais sair Mesmo que você se vá Não consigo mais chorar Os momentos que vivi Nunca mais irão voltar Mesmo após tudo eu amo você Agora sei o que vou fazer Pra você desaparecer A vingança é semelhante a um prado frio de comida Então, esse é o gosto da Makima A vingança é semelhante a um prado frio de comida